Isto é o que acontece quando você lê a Bíblia todos os dias. Um estudo feito em 2009 pelo Centro de Envolvimento Bíblico nos Estados Unidos emitiu um relatório concluindo que pessoas que leem a Bíblia pelo menos 4 dias na semana experimentam os seguintes benefícios. 57% de menor probabilidade de ficar bêbado. 68% de menor probabilidade de se envolver sexualmente fora do casamento. 61% de menor probabilidade de assistir pornografia. 71% de menor probabilidade de apostar, ou seja, se envolver em jogos de azar. Mas ler as escrituras regularmente não só faz com que nós abandonemos os maus hábitos, mas também nos ajuda a criar bons hábitos. Presta atenção nessas análises estatísticas. Quando você lê as escrituras regularmente, você tem 228% de probabilidade de compartilhar a sua fé com outras pessoas. Você tem 231% de probabilidade de fazer discipulado, ou seja, envolver as outras pessoas na missão. Você também tem 407% de probabilidade de memorizar versículos bíblicos. Uma das perguntas que eu mais recebo no meu Instagram é Camupa, como é que você faz para memorizar tantos versículos bíblicos? Bom, esta é a minha resposta. Eu leio a Bíblia mais de 4 vezes na semana. Mais de 4 dias na semana. Então, quando você está em contato direto com a Palavra de Deus, não tem como. A Palavra de Deus fica na sua mente. Você, de fato, mantém a Palavra de Deus viva na sua mente e no seu coração. Através dessas informações que acabei de te passar, fica muito claro que há efeitos mensuráveis quando nós estudamos a Palavra de Deus. Efeitos que se podem medir. Agora, se você quer estudar a Palavra de Deus, ou você já está estudando, mas deseja ir mais a fundo, eu vou pedir para que você deixe nos comentários. Eu amo a Palavra de Deus. Vamos fazer uma declaração pública aqui pela Palavra de Deus. Bom, se você for novo aqui no canal, é muito importante que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo que eu for postar por aqui. Eu vou pedir também que você deixe o seu like, porque fazendo isso, você passa a informação para o YouTube que este conteúdo é importante, este conteúdo é relevante. E o YouTube, por sua vez, vai recomendar este vídeo para mais pessoas. Eu vou pedir também que ao final deste vídeo, você deixe a sua satisfação ou insatisfação nos comentários. Camupa, entendi perfeitamente. Camupa, não entendi este ponto, não entendi aquele ponto. E eu vou me programar para nos próximos vídeos esclarecer as suas dúvidas. Também vou pedir para que você compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Ok? Bom, recentemente, eu vi uma imagem que o YouTube Hernando Moura postou na sua comunidade de YouTube. A imagem era do rapaz Luva de Pedreiro, num podcast. Este rapaz estava falando coisas superficiais. O conhecido receba, certo? Deixando muito claro que eu não estou desmerecendo o sucesso do Luva de Pedreiro. Ele se esforçou bastante para alcançar o sucesso. Mas estamos a falar de profundidade. Profundidade nos assuntos. Então, Luva de Pedreiro estava falando de um assunto superficial. E os entrevistadores estavam tendo uma reação do tipo, uau, que conteúdo profundo. Agora, por que eu estou a contar isto? Porque no meio cristão acontece a mesma coisa. Graças a Deus, muitos influenciadores se levantaram para falar da palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Mas também não podemos deixar de ignorar o fato de que muitos não usam a palavra de Deus como regra de fé e prática. Estão apenas usando este nicho de cristianismo, este nicho cristão, para se promoverem de alguma forma. Apresenta um conteúdo muito raso. Quando você estuda a palavra de Deus, você não se deixa enganar por esses influenciadores. Você conhece a palavra de Deus. Você conhece os enganos sutis do inimigo. Você consegue perceber, você consegue discernir os enganos sutis do inimigo. Aqui está uma das importâncias de estudarmos a palavra de Deus. Nós vamos falar muito, mas muito mais a respeito disso. Mas é muito importante entendermos que a palavra de Deus nos dá profundidade, ok? Para você ensinar, para você pregar, para muitas coisas. Agora, nós também temos que entender que nos nossos tempos, por várias razões, uma dessas, uma delas é essa que eu acabei de te falar. Nos nossos tempos, se faz necessário estudarmos a palavra de Deus como nunca antes. Se faz necessário fazermos devocional como nunca antes. Nós temos que escavar fundo para descobrirmos os tesouros escondidos na palavra de Deus. A palavra de Deus é espírito e vida. Eu lembro um episódio em Mateus 4, onde Jesus estava jejuando 40 dias e 40 noites. E Satanás apareceu para Jesus. Começou a tentá-lo. E ele começa a sua tentação com os desejos carnais. Subestima Jesus. Porque ele fala assim, E a resposta de Deus, em Mateus 4, versículo 4, é simplesmente fantástica. Jesus responde assim, Não sou de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso é fantástico. A palavra de Deus é espírito e vida. Sabes, um dos meus objetivos em memorizar vários versículos bíblicos é porque se um dia eu for preso por exercer a minha fé, eu vou fazer o devocional com todos os versículos bíblicos que eu tenho na mente. Ou seja, eu não posso deixar de fazer o devocional. Bom, vamos continuar o nosso vídeo, que tem informações muito importantes que eu tenho que te passar ainda. Mas, agora vamos ler Mateus 13, do versículo 1 ao 20. Nós vamos ver umas informações muito importantes para aquelas pessoas que buscam estudar, para aquelas pessoas que buscam compreender a palavra de Deus. Nós vamos ver alguns dos benefícios de estudarmos a palavra de Deus. Mateus 13, versículo 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia, Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda, a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a cem, a sessenta e a trinta por um. Quem tem ouvidos, ouça. Bom, nós podemos ver que esta semente que caiu em boa terra deu um resultado extraordinário. A explicação da parábola, versículo 10 ao 13. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, Por que lhes falas em parábolas? Ao que respondeu? Porque a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino dos seus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem lhes se dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem isso lhes será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com ouvidos e de nenhum modo entenderéis. Veréis com os olhos e de nenhum modo perceberéis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau agrado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Para não suceder. Que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei-vos, pois a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Ou seja, quando uma pessoa ouve a palavra de Deus e não compreende, o inimigo vem e tira aquilo que foi plantado. Aqui está a importância de nós estudarmos a palavra de Deus, de nós entendermos a palavra de Deus. Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós ouvimos a mensagem do reino e não entendemos, o próprio inimigo vem e tira o que foi plantado. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra de Deus e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes pouca duração. E lhe chegando angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra de Deus, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ficam infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende, e este frutifica e produz cem a sessenta e trinta por um. Bom, então aqui está a explicação da parábola. O que eu quero destacar aqui é que se você tiver interesse em entender a palavra de Deus, você vai entender a palavra de Deus. Se você não tiver interesse em entender a palavra de Deus, até o pouco que você adquirir, o inimigo virá e vai retirar. Agora, se você tiver interesse em entender a palavra de Deus, o que vai acontecer é que você vai dar frutos, você vai frutificar. A sua vida vai ser uma bênção para aquelas pessoas que te rodeiam. Olha, chega a ser intrigante a informação que eu vou te passar agora, mas infelizmente é a realidade. Alguns muçulmanos conhecem melhor o Alcorão do que alguns cristãos conhecem a Bíblia. Alguns ateus conhecem melhor a Bíblia do que os cristãos. Presta muita atenção. Dias em que vivemos, faz-se necessário, nós cristãos, estudarmos a palavra de Deus, nos aprofundarmos na palavra de Deus, de maneira que venhamos a nos tornar expertos na palavra de Deus. Para conhecermos a vontade de Deus, para ensinarmos, para pregarmos, para nos livrarmos das armadilhas de Satanás. Eu já falei aqui no canal que Satanás usa 99% de verdade e 1% de mentira, de maneira que a sua mentira se torne imperceptível. Se você olha para uma nota de 3 reais, de cara você percebe que é falsa, porque é uma nota que não existe. Mas a partir do momento que você olha para uma nota de 2 reais falsificada, fica muito difícil de você entender se é real, se é verdadeiro ou falso. Satanás, essa é a estratégia de Satanás. Satanás não é alguém desprovido de inteligência. Satanás é muito inteligente, muito mais inteligente do que nós. Se nós não nos apoiarmos na palavra de Deus, fica muito complicado derrotar Satanás. Então, nós cristãos temos que estudar as escrituras. E como é que nós fazemos para estudar as escrituras? Bom, vou te apresentar 3 passos para que você faça isso de forma precisa. E para nos aprofundarmos mais na palavra de Deus, nós precisamos ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Ler a sua Bíblia diariamente. Ler o máximo que você puder. Nós precisamos estudar a Bíblia. E estudar a Bíblia implica conhecer o contexto histórico e cultural de cada livro da Bíblia. Isso vai exigir de você algumas pesquisas. Mas é necessário para que você conheça, de fato, a palavra de Deus. Para que você conheça e entenda os cenários diferentes de cada livro. Os propósitos de cada livro. Entender quem escreveu e por que escreveu. Isto é essencial também. É interessante que muitos cristãos projetam os seus pensamentos e suas ideologias na Bíblia. Querem forçar com que as suas ideias se encaixem na Bíblia. Mas não é assim que funciona. Se você lê a Bíblia, você tem que ler com o coração aberto para receber. E não para dar. Você não dá nenhuma ideologia, nenhum pensamento para a Bíblia. Você recebe da Bíblia. Segundo Timóteo 3, versículo 16, diz que toda a escritura é inspirada por Deus. Então, o que está na Bíblia é a inspiração divina para a nossa vida. Para o nosso bem. Para todos aqueles que querem viver de acordo com a vontade de Deus. Portanto, estudar a Bíblia não é forçar as suas ideias da Bíblia, mas pedir ao Espírito Santo. Espírito Santo, eu não entendo esta passagem aqui. O que ela quer dizer de fato? Como é que isto se aplica na minha vida? Isto é estudar a Bíblia. Agora vamos para o terceiro ponto, que é muito importante caso você queira se aprofundar na palavra de Deus, que é meditar. Eu recebi uma pergunta esses dias no Instagram, que é Kamupa, o que é meditar? Fala mais sobre isso. Como é que isso funciona? Bom, se é estudar a palavra de Deus, é se alimentar da palavra de Deus, meditar é como se fosse digerir. Então, naquele momento que você começa a pensar sobre um determinado versículo bíblico que você leu, sobre um determinado texto, sobre uma determinada história, você começa a digerir a informação. Você começa a pensar como aquilo pode se aplicar na sua vida. Isto é meditar. Às vezes, você está no seu trabalho, você está a passar por um momento estressante, ou você está a passar por uma fase complicada, e você lembra de um versículo bíblico, você lembra de uma história bíblica, e você começa a meditar, você começa a digerir aquelas informações, você começa a trazer aplicação para a sua vida. Isto é meditar. Repetindo, se ler a Bíblia, estudar a Bíblia, é se alimentar da palavra de Deus, meditar é digerir o alimento que você ingeriu. Bom, eu enumerei oito benefícios que nós temos quando nós estudamos de forma profunda a palavra de Deus. E o primeiro benefício é fugir do pecado. Salmo 119, versículo 11, diz assim, Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, quando você está em contato direto com a palavra de Deus, quando você tem a palavra de Deus no seu coração, quando eu falo coração, não me refiro a órgão, mas a mente, quando você tem a palavra de Deus no seu coração, você não peca contra o Senhor. Ou você peca menos contra o Senhor. Eu também poderia mencionar aqui Mateus 4, mas é algo que eu já falei na introdução do vídeo, então não preciso mencionar. Mas você em casa pode ler o capítulo 4 de Mateus, onde você vai ver a tentação de Satanás a Jesus. E Jesus vence a tentação justamente usando a palavra de Deus. E o segundo benefício é que você prospera em tudo que você faz. Não, a palavra prosperar nem uma palavra má. A verdade é que no meio cristão essa palavra se prostituiu. Se usa em tudo, é uma palavra que se dá muita ênfase. Alguns pastores, ao invés de colocar Jesus no centro, colocam a palavra prosperidade no centro. É por isso que hoje ela soa má no meio cristão. E toda pessoa que fala que prosperidade não é uma palavra bíblica, esta pessoa de fato não conhece a Bíblia. Josué 1, versículo 8, diz assim, Não cesses de falar deste livro da lei, Ou seja, é normal você prosperar quando você está em contato direto com Deus. É muito normal você prosperar em tudo que você faz. Na verdade a palavra prosperar tem um significado relativo. Prosperar pode ser relativo. Prosperar para algumas pessoas pode ser algo. E para outras pode ser também outra coisa. Por exemplo, eu posso prosperar nos meus projetos. Isso não significa que prosperar para mim é ganhar dinheiro. Eu posso prosperar na missão. Eu posso prosperar em educação, por exemplo. A minha educação surte efeitos nas pessoas. Então existem várias maneiras de prosperar. Mas a palavra prosperar, como eu já disse anteriormente, foi prostituída. Tem sido usada de uma maneira errada e ganhou uma má conotação. Mas tenha em mente que prosperar não é uma palavra que não está na Bíblia. Prosperar faz parte da Bíblia. Só não é um assunto em que nós devemos dar muita ênfase. Venha Jesus para prosperar. Não. A mensagem não é esta. A mensagem é Jesus veio, morreu pelos nossos pecados. E se você crer no sangue de Jesus, se você crer no sacrifício de Jesus, você será salvo. A prosperidade é uma consequência de nós estarmos conectados com Deus. Ok? Então quando você estuda profundamente a palavra de Deus, você prospera em tudo que você faz. E o terceiro benefício de estudarmos a palavra de Deus é que você caminha na verdade. Como eu já falei anteriormente, na época em que nós vivemos, nós estamos sendo bombardeados constantemente com muitas informações. Muitas ideias bíblicas, muitas ideologias do mundo. Quando você se conecta com a palavra de Deus, você caminha na verdade. Você não se deixa ser enganado por ideias vãs. Por ideias que parecem ser interessantes, mas nós sabemos que o inimigo usa para nos desviar. Provérbios 14, versículo 12, tem uma mensagem muito especial. E é por isso que nós devemos nos apegar ao máximo na palavra de Deus. Provérbios 14, versículo 12. Aqui diz assim, Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Então há muitas ideias interessantes. Há muitas ideias que você escuta e fala assim, não, vou aplicar isso na minha vida. Mas no final, nos levam à morte. Por isso é que nós devemos nos apegar ao máximo na palavra de Deus. Então quando você estuda profundamente a palavra de Deus, você caminha na verdade. E o quarto benefício de nós estudarmos regularmente a palavra de Deus, é que você anda na fé. O Romanos 10, versículo 17, diz assim, E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então quando você se conecta constantemente com a palavra de Cristo, você anda na fé. É através da palavra de Deus que você conhece o Deus em que nós acreditamos. E como é que você vai ter fé? Como é que você vai andar com fé se você não conhece o Deus que você acredita? Então lendo a palavra de Deus, você reforça a sua fé. O que acontece é o seguinte, quando você estuda a palavra de Deus, você está se alimentando. Você está armazenando fé. Porque quanto mais você conhece a Deus, mais próximo dEle você fica. O quinto benefício é que você vive com sabedoria. Salmos 119, versículo 130, diz assim, A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Você pode ser a pessoa mais simples do mundo. Se você se conectar com a palavra de Deus, você vai ter entendimento mais do que aquelas pessoas que estudaram, PHD. E isso eu te garanto, quando você estuda a palavra de Deus, você adquire muito conhecimento. Quando você se aprofunda na palavra de Deus, você tem mais conhecimento que aquelas pessoas que gastaram anos e anos na faculdade. Sabes por quê? Porque o conhecimento daquelas pessoas não as levam à vida eterna. Você tem um conhecimento que te leva à vida eterna. Por isso é que eu digo que você conhece mais do que as pessoas que estudaram. Também quero compartilhar contigo Salmos 119, versículo 105, que diz, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então você caminha com sabedoria. Sabes quando você acorda de noite e você não quer acordar o seu esposo, o seu filho, então você anda na escuridão, você tropeça. Certo? Mas depois que você sai daquele território onde está o seu filho e a sua esposa, a sua esposa a dormir, você encontra um interruptor, você liga. O que acontece? Você vê tudo com clareza. Você consegue caminhar sem tropeçar. Isso é fantástico. Então quando você estuda a palavra de Deus, quando você está em contato diário com a palavra de Deus, você caminha com sabedoria. O sexto benefício, você caminha em paz. Salmos 119, versículo 165. Diz assim, Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não atropeço. Não sei se vocês sabem, mas o Antigo Testamento, muitas das vezes, é denominado como a lei e os profetas, ok? Ou Moisés e os profetas. Então a lei também, de certa forma, é a palavra de Deus. Lembra do texto de Josué 1, versículo 8, que nós lemos? A lei é a palavra de Deus. E o sétimo benefício é que você vive com força. Você se fortalece. Salmos 119, versículo 28. Aqui diz assim, A minha alma de tristeza verte lágrimas. Fortalece-me segundo a tua palavra. Então a palavra de Deus nos fortalece. Se você está fraco, se você tem passado por situações que têm te desanimado, Leia a palavra de Deus. Estuda a palavra de Deus. Você vai se fortalecer. A palavra de Deus vai te dar ânimo para continuar. A palavra de Deus vai te dar força. Porque a palavra de Deus é espírito e vida. Ok? Lembra da resposta de Jesus a Satanás? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ok? Agora vou te apresentar o oitavo e último benefício de estudarmos profundamente a palavra de Deus. Você caminha em vulnerabilidade com Deus. Calma, o que é isso? Como é que nós entendemos isso? Vou te apresentar o texto de Hebreus 4, versículo 12. Aqui diz assim, Ou seja, você se expõe mais a Deus. A partir do momento que você entra em contato com a palavra de Deus, você sabe o que você deve expor a Deus. Na verdade, não há restrição daquilo que nós devemos expor. Quando nós conversamos com Deus, nós devemos ser muito sinceros. Até porque não há nada que nós possamos esconder de Deus. Deus vê tudo. Deus conhece os nossos pensamentos. Mas a verdade é que quando você estuda a palavra de Deus diariamente, você se expõe mais a Deus. Você fica mais próximo de Deus. Deus, está acontecendo isso na minha vida. Deus, o Senhor sabe os meus pensamentos. Deus, estou a passar por essa fase. Você cria intimidade com Deus. Você se torna mais vulnerável a Deus. E não há coisa melhor do que ser vulnerável a Deus. Bom, este foi o vídeo de hoje. Eu espero de fato que você tenha entendido quais são os benefícios de estudarmos a palavra de Deus diariamente. Eu espero que você incorpore este hábito na sua vida. Porque nós, cristãos, nos últimos dias, devemos nos apegar mais à palavra de Deus do que a qualquer outro pastor. Do que a qualquer outra ideologia. Do que a qualquer outro pensamento. Devemos viver pela palavra de Deus. Lembrando que se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo que nós formos postar por aqui. Deixe nos comentários se você entendeu o que eu me propus a passar. Caso você também não tenha entendido, deixe nos comentários. Compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Porque isso pode transformar vidas. E agora, se você quiser apoiar este ministério. Eu peço que você faça parte do meu treinamento e segredos escondidos em Gênesis. Um treinamento voltado para relacionamentos e casamentos que querem viver de acordo com a palavra de Deus. Eu não estou a vender a palavra de Deus, como alguns já me falaram nos outros vídeos. Eu estou a vender o meu conhecimento. Eu vou te dar direcionamento, segundo a palavra de Deus é óbvio, para você ter um relacionamento saudável. Ok? Então, se você quiser apoiar este ministério, você pode entrar neste treinamento. Obviamente, você vai adquirir mais conhecimento da palavra de Deus. E você vai ter um casamento saudável, de acordo com o plano perfeito de Deus, descrito em Gênesis. Ok? É isso. Muito obrigado por ter me assistido. Que Deus te abençoe. Te vejo no próximo vídeo.